Oi 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 tudo bom Oi dá para me ouvir vocês conseguem me ouvir calma aí Oi Oi tudo bom então galera então né lembro eu falei sobre aquela situação lá de eu ter que ficar fora por um tempo que eu tô querendo trabalho ou do tipo e basicamente não vou conseguir soltar um vídeo então olha aqui ó ó tô aqui dirigindo tá bom tô aqui no meu trabalho aí eu tô tentando gravar qualquer coisa que é mais aleatório possível para botar no canal para não perder os meus seguimentos de vídeo diário mas aí o negócio tá lindo eu só tô tentando enfrentar alguma merda aqui porque não tem nada é que eu posso fazer para postar um vídeo aleatório maior oi 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 povo idiota e aqui ó eu tô aqui dirigindo fazendo alguma coisa mal é ator impossível não posso falar o que que é né se me descobrirem acabou então eu tô aqui no meu trabalho no canto mais aleatório dia pessoal você entendeu assim eu posso gravar aqui ó sem ter problema pra mim ou oi oi é oi é oi 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 é aqui tudo morto cara essa chave José aqui ó bom então galera com vocês estão um dia boa tarde boa noite não sei quando vocês vão ver isso entendeu de um ca action só que mesma que passeando enquanto eu que eu tô aqui no trabalho para que eu não fique sem vídeo para postar entendeu aí como eu não tô em casa não tá com certeza eu vou chegar basicamente só duas horas da manhã a cabeça ele olhou para cá você viu mas aqui como eu falei para vocês possivelmente como conseguir chegar em casa aí eu basicamente uma da manhã aí você vai fazer eu ter perdido meu segmento de continuar posto do vídeo aleatório todos os dias tá bom aí no caso eu vou ter que postar essa aqui que eu tô fazendo agora para não falar que eu não postei nada tá bom que eu tenho certeza que alguém vai aparecer lá no canal só falar cadê seus vídeos diário cara então eu tô aqui ó vídeo que diário aleatório mas falar mas não conta mano é conteúdo entendeu você já viu que fazer esse tipo de coisa que eu trabalha certeza que não possivelmente é só que alguém vai lá pega fica filmando seu rosto quando trabalha e fica falando falando sobre seu trabalho ou algo assim do tipo entendeu mas saiu aqui ó a minha linha no telefone ali ó lá lá só aqui devagarzinho assim ó eu vou embora daqui cara se alguém me denuncia tá doido e eu não sei nem se eu vou poder postar isso se dá problema eu excluo o vídeo e isso eu privo eu vou privar né porque se eu excluir vai dar ruim que eu vou sair daqui ó ó ó onde é que eu tô cara eu devo voltar logo para o trabalho isso não vai dar ruim e onde é que eu tô cara eu só tô aqui rodeando aqui o lugar maior deserto que eu conheço aí oi é que dá pra ver nada de nada aqui aí a tudo preto cara lugar mais escuro o deitanela para mais com você e a pobre nossa clica letra me vê lá no rosto a carne do quiz Fumando lá Vai te fumar, cara Vai te fumar Vou abrir a janela aqui Agora eu posso abrir Ó Escuridão, cara Ó Uma bagunça aqui, cara Cara, não sei o que mais eu tô fazendo Tô tentando criar uma coisa aleatória Esperando que ele bata aí os 5 minutos, beleza? Fica comigo aqui enquanto isso, tá? Esse cara tem um lixão aqui atrás, mano Olha isso Vai, brother O que isso aqui é uma lojinha? É um armazenamento Vou fazer aqui de novo Porque vai passar lá na frente Eu vou ficar bravo comigo Vai, brother Você não pode saber que eu tô aqui Tô escondido Gente Mas aí Eu perguntei pra vocês como vocês estão Vocês estão bem? Tá tranquilo de vida? Ou vocês estão revoltados? Aí, caralho Cai no buraco aqui Puta merda Eu não olhei pra frente aí, tá vendo? Vocês estão fazendo esse tipo de coisa, tá bom? Sempre olham pra frente Caralho, mano Mas aí como tá a vida A menininha ali, ó Pegando suas compras Será que eu ajudeu? Nossa, você está aqui pra ajudar agora Vai dar ruim Mas aí, ó Eu perguntei pra vocês como vocês estão Acho que já, né? Dá bom dia, boa tarde, boa noite aí Não sei quando vocês vão estar vendo esses vídeos Aqui já tá de noite São 4 horas da noite 4 horas da tarde E tá assim, todo preto No lugar Mato Nem lembro como eu vim parar aqui Decolar o GPS aqui de novo Pra voltar pro trabalho Oi Oi, oi Olha lá, olha lá Então, gente É isso aí Muito obrigado por vocês que chegaram até aqui, tá bom? Eu vou nessa, tá bom? Porque eu tenho certeza que eu não postei vídeo Nada ainda Ou esqueci de programar o negócio lá pra postar vídeo Então, possivelmente Não tem nada Então É isso aí Esse vai ser o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Já vou falar aqui Pra vocês verem como é que é todo aleatório Olha lá O relógio ali Mas é isso aí, gente Tamo junto Beijo na teta esquerda